Foi lá, dentro da tua carroça Eu fui salvar o meu amigo, o seu doutor Que clinicava na cidade, curando as pessoas De todo tipo de mal e enfermidade Ele havia caído da escada e batido as costas Percurados pulmões e adquirido conduções Eu cheguei no seu doutor E o agarrei e o arrastei Para a carroça que o levou Para o padre interceder E foi assim que eu curei o seu doutor Através da mãe de Deus Eu vou levar ok Através da mãe de Deus Através da mãe de Deus Aliyn, até dor